O Tribunal Regional Eleitoral continua com o julgamento dos pedidos de registro de candidatura para as eleições deste ano. Ao vivo eu converso agora com a repórter Tamiris Clare que tem as informações. Então Tamiris, para começar dos candidatos ao governo, quantos já tiveram os registros deferidos pelo TRE e estão aptos para seguirem na disputa eleitoral? Boa noite para você. Oi Nayandra, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, para governo já tem duas candidaturas deferidas, é do candidato Omar Aziz e também de Sidney Cabral. Para o Senado até agora não houve nenhum julgamento concluído, mas para deputado federal e estadual cada um dos dois já tem um julgamento pelo menos deferido. O deputado federal já teve o nome de Evandro de Oliveira e estadual Carlos Vândio. Tem ainda duas renúncias para o cargo de deputado federal. O nome de Jardel Amazonas aparece no site do TSE como renúncia, ou seja, ele desistiu da disputa. Se você lembra, é o mesmo que se candidatou nas eleições passadas, suplementares para o governo. E também teve uma outra desistência para o cargo de deputado estadual, é o candidato Timóteo. Todas essas informações estão disponíveis no site do TSE, DivulgaCande. Você pode acompanhar tudo isso ao longo das eleições, o site aparece aí na sua tela. E se você também for quiser comparar, a gente estava, eu fiz uma pequena comparação ali antes de começar o jornal, porque eu imaginei, poxa, tem poucas candidaturas já deferidas, mas não. O estado do Amazonas foi um dos que mais julgou candidaturas até agora comparado com outros estados. Por exemplo, para o cargo de governador, o Amazonas já deferiu dois, mas só o estado do Acre aqui no norte já também teve algum julgamento para esse cargo. E no resto do país também nem se fala, só tem em dois outros estados. Mas isso ainda está muito cedo, porque o Tribunal Regional tem até o dia 17 de setembro para julgar todas essas candidaturas. Tem bastante tempo e ainda tem que analisar também as ações de impugnação. Inclusive, hoje, o Ministério Público Eleitoral convocou a imprensa para fazer um balanço aí das ações de impugnação que foram ingressadas no Tribunal Regional Eleitoral aqui no estado. Todas elas foram baseadas na lei da ficha limpa. Inclusive, dois desses candidatos que estavam com o nome sujo, estavam condenados na justiça. Acompanhe aí na reportagem. Foram 18 ações de impugnação. Duas delas contra réus já condenados. É o caso de Abdala Frasch, que foi julgado culpado pelo crime de cartel na venda de combustíveis. Edgar Filho, que solicitou registro de candidatura para deputado estadual, mas foi condenado por deixar de prestar socorro a uma vítima de acidente de trânsito. As outras ações foram contra ex-servidores públicos com contas reprovadas pelos Tribunais de Contas da União e do Estado. Entre eles, o ex-secretário de Esporte e Lazer do município, Fabrício Lima, o ex-vice-prefeito da capital e candidato ao Senado, Issa Abraão, e Francisco Guimarães, que concorre a vice-governador. Toda impugnação depende de um contraditório mão pela defesa. Então, o candidato que foi impugnado vai poder se defender, vai poder contestar a versão dos fatos apresentados pelo Ministério Público e também vai poder juntar elementos novos. Isso vai demorar um pouco mais. Então, o Tribunal vai dar essa oportunidade para que o candidato possa se defender e depois ele vai julgar com base em todas as informações que foram prestadas nos autos. O Ministério Público Eleitoral também apresentou 10 notícias de inelegibilidade. Isso acontece quando há indícios de que o candidato não pode concorrer nas eleições, mas não há dados suficientes disponibilizados pelos Tribunais de Contas Estadual e da União. A partir daí, essas informações devem ser solicitadas pelo Tribunal Regional Eleitoral e, então, segue a ação de impugnação normalmente. Porque a rejeição de contas não significa necessariamente que o candidato está inelegível. Depende de uma análise do teu acordo, depende de ser uma irregularidade insanável, depende de ser um ato doloso de improbidade administrativa e depende também de ser uma decisão irrecorrível. Se todos esses requisitos estiverem preenchidos, aí sim é uma hipótese de inelegibilidade e o candidato não deveria ter o seu registro deferido. Até agora, não houve decisão do TRE sobre nenhuma das ações. De acordo com o calendário eleitoral, a Justiça precisa concluir os casos com todos os recursos analisados até 20 dias antes do pleito, impugnando ou não as candidaturas. Olha, a gente entrou em contato com os dois candidatos citados na reportagem que aparecem como condenados pela Justiça. Abdala Frasch não respondeu as nossas solicitações até o fechamento dessa edição e nós também não conseguimos contato com o Edgar Filho. Nayandra, eu volto com você. Tá certo, Amiris, muito obrigada pelas suas informações. Boa noite pra você. Você acompanha agora a agenda dos candidatos para esta quinta-feira. O candidato amazonino Mendes da coligação Eu Voto no Amazonas não divulgou a agenda. Berg da UGT, candidato do PSOL, tem reunião com militantes na sede do partido pela manhã e participa de debate em emissora de TV à noite. Davi Almeida da coligação Renova Amazonas preside sessão na Assembleia Legislativa do Estado pela manhã, reúne com equipe de campanha à tarde e à noite e participa de debate em emissora de TV. A candidata Lúcia Antony da coligação O Povo Feliz de Novo não divulgou a agenda até o fechamento desta edição. Omar Aziz da coligação Amazonas com Segurança também não divulgou a agenda. Sidney Cabral do PSTU participa de debate em emissora de TV à noite. O candidato Wilson Lima da coligação Transformação por o Novo Amazonas também participa de debate em emissora de TV à noite. O taxista sofreu ferimento grave em um acidente ontem à noite quando o retornava para Manaus na M-010. O carro dele bateu em um caminhão. Três passageiros e o motorista do veículo tiveram ferimentos leves e foram atendidos ainda no local pelos bombeiros e SAMU. Já o motorista do táxi permanece internado. Mulheres vítimas de violência doméstica já podem contar com um novo botão do pânico. O Alerta Mulher está integrado ao aplicativo Aviso Polícia, que ajuda a população a comunicar situações de ameaça ou roubos em ônibus. E a partir das nove da noite de hoje vai ser interrompido o fornecimento de água em mais de 70 pontos da cidade. O motivo é a manutenção preventiva da estação elevatória da Manaus Ambiental no Campos Elíseos, zona centro-oeste. A previsão é que o abastecimento só seja normalizado em 36 horas. E você vai ver a seguir, Juizado da Infância e da Juventude coloca vítimas frente a frente com os infratores. Será que o diálogo pode dar certo e ajudar a impedir que jovens voltem a cometer crimes? É logo mais, agora são 7h39. A Crítica na TV volta já. A Crítica na TV volta já.